Fala aí, tudo tranquilo? Estes dias eu recebi um comentário muito interessante do Tiago Niles de Souza, onde ele dizia o seguinte, Fernando, dá umas dicas para o pessoal sobre velocidade no trânsito. Estes dias eu peguei três Ubers, um em cada dia, porque deixei meu carro na revisão. E pelo que parece, eles acham que andar a 50 km por hora numa rodovia onde o limite é 80 é lucro. Resumindo, demorei 14 minutos da minha casa até a concessionária um trajeto aí de 3 km. Fora que um deles passava a marcha quase em 4.500 giros. E ainda ia me dar o truco a mais, kkkk. Acho que é por isso que tem motorista Uber dizendo que não compensa ser Uber. Então, primeiro, um grande abraço aí, Tiago. Obrigado pelo comentário. Achei muito interessante a ideia. Por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, de repente, para esclarecer um pouco essa situação para alguns motoristas. Então, assiste esse vídeo aqui até o final, depois deixe o seu comentário dizendo o que achou, se concorda ou não concorda com a opinião que eu vou dar. Agora, então vamos lá. Motorista ganha mais andando rápido ou andando devagar? Primeiro, respeite as leis de trânsito. Independente do que o passageiro falar, da pressa que ele tiver, respeite o limite de velocidade. Eu já falei aqui no canal, imprudência é um risco seu, pois ela pode provocar algum acidente e as multas que você venha ganhar são suas. A Uber não paga, ninguém paga. Sai diretamente do seu bolso. Sem falar que a responsabilidade pelo passageiro dentro do carro é sua. Então, fique esperto e respeite o limite de velocidade. Segundo, cuide da aceleração. Ela é o grande vilão, o grande responsável pelo aumento de consumo ou pelo excesso de consumo no seu carro. Quanto mais você pisar, mais o seu carro vai consumir, mais ele vai beber. Para economizar, tudo deve começar pela troca de marcha que deve ser realizada no tempo ideal. Isso varia um pouco de carro para carro. Você vai ter que aprender no seu carro qual é o momento certo de trocar ou dar uma consultada na internet que sempre tem algum site que dá uma dica, uma orientação de para cada veículo, qual é o time, qual é a rotação ideal para você trocar de marcha. Então, o primeiro passo é o quê? Sempre troque de marcha, mantenha o carro rodando na marcha certa. E junto com isso, controle o seu pé e a aceleração. Você não precisa andar com o pé no fundo toda a vida. Aprenda a dosar o peso do pé. Aprenda a andar com o pé o mais leve possível quando alcançar a velocidade que você quer que você vai sentir com certeza uma economia considerável de combustível. Terceiro, cuidado com o troco. O colega ali no exemplo já estava dando o troco errado, ou seja, já ia perder dinheiro. Então, na dúvida, de repente, tenta arredondar para facilitar a conta ou anda com uma calculadora pequenininha do lado aqui na porta para você fazer a conta rapidamente quando precisar, quando tiver alguma dúvida. Também sobre troco, deixo a dica de você perguntar ao passageiro no início da viagem se ele tem trocado. Caso ele não tenha, tenha uma nota muito grande e você não tenha troco para ela, você pode estar parando daí em algum posto de gasolina, padaria, algum lugar para trocar a nota. Por último, o quarto item é, do meu ponto de vista, quanto mais cedo você chega no destino para deixar o passageiro, mais cedo você começa a receber novas chamadas e vai poder o quê? Iniciar novas viagens. Além disso, a gente ganha 20 centavos por minuto e 1,10 pelo menos aqui na minha cidade, o quilômetro. Ou seja, você ganha muito mais para rodar do que para ficar parado aí com o passageiro ou para rodar com o passageiro dentro do seu carro. Então, se você ficar aí 10 minutos com o passageiro dentro do seu carro, você ganha R$2. Se você ficar uma hora com o passageiro dentro do seu carro, você ganha o quê? R$12. Quanto mais tempo você ficar parado ou ficar com o passageiro dentro do seu carro, menos você vai rodar para outras viagens e menos vai ganhar com novas viagens. Então, eu não vejo sentido nenhum em você ficar aí postergando ou andando mais devagar para aguentar mais tempo o passageiro dentro do seu carro quando você pode terminar logo aquela viagem, iniciar uma próxima e conseguir faturar muito mais. De repente, na sequência, você pode pegar uma outra viagem com dinâmico ou alguma coisa assim que você vai ganhar mais dinheiro. Então, ficar demorando para você chegar no destino, andar mais devagar para levar mais tempo para faturar aí 20 centavos, 40 centavos a mais, não vale a pena. Muito melhor você encerrar aquela viagem de uma vez já para poder iniciar uma próxima. Em resumo, respeite o limite de velocidade, fique atento à aceleração para economizar gasolina, cuidado com o troco e termine logo as viagens para poder começar de uma vez as próximas e tentar fazer um maior número de viagens por hora, por dia, pois a gente ganha muito mais é por quilômetro rodado. Gostou desse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber mais vídeos, mais dicas em primeira mão. O YouTube te avisa se você clicar no sininho. Compartilhe aí com os amigos, caso você tenha algum amigo aí tartaruga que fica se enrolando no trânsito, que anda muito devagar, mande esse vídeo aqui para ele para ele entender que ele ganha muito mais rodando do que ficando parado com o passageiro dentro do carro. Agradeço mais uma vez aí o Thiago pelo comentário, espero ter ajudado aí. Agradeço a todos pela audiência, um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.